A pessoa falou assim, o Juco funciona mesmo, embora eu fiquei com medo e parei. Então, todo tratamento, que é novidade, que é novo pra gente, ele faz com que a gente tenha certas dúvidas. Eu estou aberto, né, pra que a gente possa continuar esse tratamento e eliminar, né, ele trata da ansiedade, ele trata do pânico, ele trata do medo, ele trata da insegurança, tá? A questão do ardor na urina, na verdade era muita energia acumulada que você estava aí, muita tensão emocional, conforme que foi relaxando, ele foi liberando. Então, às vezes pode acontecer, mas não é devido ao tratamento do junco, é devido que você já estava com algum problema, que quando a gente fica com muito nervoso, muita ansiedade, ou dá aquela vontade terrível de fazer xixi, aí chega no banheiro, tá preso, não sai. Né? Muita gente já passou por isso. Você vai fazer uma entrevista pro seu trabalho, você vai participar de um evento, cantor vai fazer o show daqui a pouco, tem um monte de gente lá pra cantar, ele vai fazer o show, ele começa a dar aquela vontade de correr pro banheiro toda hora. Aí chega no banheiro e não consegue fazer xixi. Então, essa ansiedade aí, o junco vai equilibrar isso também. Por isso que a sensação do ardor é por causa do ansiedade extrema que muitas vezes a pessoa tem, tá bom? Então pode tomar sem medo que ele vai corrigir, tá? Vai corrigir essa ansiedade. O pânico também faz prender a urina às vezes, tá? Tem gente que tem, homem que tem problema de próstata também prende a urina, tá? E aí eu vou dizer uma coisa engraçada, porque o junco como ele controla toda a ansiedade da gente, ele relaxa todo o nosso aparelho urinário também pra que haja depois aí um funcionamento correto. Então, qualquer dúvida que você tiver durante o tratamento, pode entrar em contato com a gente, pode falar com a gente pelo WhatsApp, né? O meu WhatsApp vai ficar disponível no final do vídeo, que é pra que você possa estar falando das dúvidas que ainda, porventura, persistirem. Não existe porquê temendo. Tá? Uma pessoa vai lá um dia, eu lembro de uma história muito engraçada que eu falo, que o rapaz, ele bebia umas cachaça meia grande. Aí chegou no Natal, ele foi na casa da filha dele, fizeram uma ceia bonita, fizeram um monte de comida gostosa, e daí no finalzinho da ceia deram um pedacinho de melancia pra ele, e aquele pedacinho de melancia fez um mal desgraçado pro homem que precisou ficar uma semana internado no hospital. Na verdade, não tem nada a mesma coisa com outra. Só que ele ficou focando naquele pedacinho de melancia, que é uma coisa que ele não tinha hábito de comer junto ali com a ceia de Natal. Na verdade, ele nem fazia ceia de Natal. Foi a primeira ceia de Natal que ele foi, bebeu pra caramba, comeu pra caramba, deu um pedacinho de melancia, fez um mal pra ele. Na verdade, não é verdade, não fez mal. Mas ele ligou aquele medo. Então, ó, tem uma outra pessoa aqui, a Deilda, ela tá lembrando aqui, ó. O Junca é uma benção de Deus, porque a minha neta tinha medo, e depois que viu o seu vídeo, dei pra ela, hoje ela é outra pessoa. Deus abençoe infinitamente a sua vida, seu Paulo. Deus abençoe a sua vida também, a Deilda, pela sua predisposição de ajudar a sua neta e de transformar aí a vida dessa pessoa. Então, tudo que a gente traz que aparece novo pra gente, né, parece novo pra gente, mas não é novo. Tem algumas plantas medicinais que a gente usa, por exemplo, a cavalinha, o licopódio, que são plantas das mais antigas que existem no planeta. São plantas que sobreviveram às graciações. São plantas que eram da pré-história, da época dos dinossauros, e que sobreviveram a todas as mudanças do planeta, e hoje aí tá falando a nova planta que salva o problema da pessoa, né. Então, o Junca também é uma dessas plantas muito antigas. É, um dia desses eu tava lendo uma uma lenda a respeito do Junco e do Cedro. Então, quando Deus tava fazendo lá o planeta, ele fez o Junco e ele fez o Cedro. O Cedro era forte, bonito, grande, e falou assim, não, eu quero ficar no topo da montanha aonde eu possa receber toda a luz do sol, sentir a brisa e o toque dos ventos, receber a chuva mais límpida da natureza e me desfrutar de toda a riqueza que Deus me oferece. daí chegou o Junco, né, o Junco queria ficar perto do pé do Cedro. O pé do Cedro falou pro Junco assim, não, você vai ficar lá na beira do brecho. Vai lá na beira do brecho porque você é feio, você é pequeno, você é fraco, você se dobra tudo, você não serve pra nada. Aí Deus pegou e colocou o Junco lá perto do brecho. É uma lenda, tá, gente? Não é história, não. É uma lenda, é uma brincadeira, é uma fábula, né, na verdade. Aí, um belo dia deu a tempestade. Deu a tempestade e veio aquela chuva forte, veio o granizo, veio o vendaval e o pé de Cedro tombou, caiu. Caiu, se quebrou todo e começou a apodrecer. Enquanto isso, o Junco, que é essa famosa prontinha, que eu estou falando dela aqui, se dobrou lá na beira do brecho, recebeu toda a carga da água que veio descendo da montanha, recebeu os nutrientes que desceram da montanha e tão logo passou a chuva, ele se levantou para cima e continuou forte. Daí ele olhou, o pé de Cedro estava morto do lado dele. Porque a gente tem que aprender a ter flexibilidade. Essas fábulas, essas lendas que a gente às vezes comenta, conta aqui, elas vêm para ilustrar o quanto que a gente deve ter de disponibilidade para que se faça um processo de cura, um processo de transformação da nossa vida. de Cedro de Cedro de Cedro de Cedro de Cedro de Cedro de Cedro